Música Estamos de volta, o assunto de hoje é Preparando o seu condomínio para o período de chuvas. Está preparado? É, pode ser um período bem traumático. Vamos evitar para que seja traumático. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem informações cruciais para você. Não deixe de seguir o nosso canal, não deixe de dar seu like, de compartilhar. Vamos disseminar informação de qualidade para que a gente consiga melhorar o nosso segmento e profissionalizar cada vez mais o segmento condominal. Estamos aqui com dois síndicos profissionais, dois síndicos cinco estrelas, a Mônica Figueiredo e o Jorge Takechita. E o Jorge tinha terminado o primeiro bloco, faltando, deixou uma bola pingando ali. Por favor, complementa, Jorge. Complementar na parte de seguros, que são coberturas que são referentes ou relativas à chuva, era proteção contra raios e vendavais, que muitas vezes acompanham as chuvas. Então, se você fizer um bom seguro, não a básica simples, mas a básica ampla, que já contém essas coberturas, você já fica mais protegido. E vale lembrar que condomínios em litorais são mais atingidos. Então, mais precaução ainda, acho que é importante para quem está nos assistindo. Você queria complementar alguma coisa também referente à segurança? Essencial a gente tomar o cuidado de ter uma cobertura ali para a entrada dos visitantes, dos prestadores de serviço, para que a portaria possa fazer o trabalho correto. Porque realmente, chega a pessoa, a mulher grávida, chega o idoso, o porteiro com aquela ânsia de querer ser prestativo, pode abrir um portão indevidamente. Então, se tem uma proteção, uma cobertura, um policarbonato, uma coisa bem simples, já dá essa confiança para ele que ele pode deixar a pessoa ali esperando até ela ser autorizada, até confirmar os dados, saber se ela pode entrar ou não. Então, isso também é muito importante a gente olhar antes do período das chuvas. É, porque no extinto, vem uma mulher grávida, um idoso, uma criança, o porteiro abre. E a gente sabe que os bandidos muitas vezes usam essas pessoas para serem a abertura e depois chegar e cometer um crime. Então, acho que esse ponto é muito bem citado, porque pode trazer vulnerabilidade na parte de segurança também, e os bandidos estão sempre antenados, né? Aonde está acabando luz, aonde acabou a luz, aonde acaba mais, aonde está chovendo, e também aproveitam essas situações. Jorge, que a gente já passou um monte de informação, um monte de dica, que é quem a gente pode trazer mais para os síndicos aí que estão nos assistindo. Atenção para aqueles condomínios que têm garagens em subsolo. Ah, mas nunca teve alagamento. Esse é o ponto, né? Os alagamentos não necessariamente sempre acontecem nos mesmos lugares. Eu já perdi um carro em enchente, e uma pessoa do CT veio, olha, em 20 anos que eu atuo nessa região, eu nunca vi uma tromba d'água igual a essa. Então, se você tem lá uma garagem em subsolo, já deixa previsto bombas de recalque, né? Para tirar essa água que eventualmente vai invadir o subsolo. Então, isso é importante também. E tem lugares que já é... Você falou que tem alguns que são surpresa, mas tem alguns que já é fato, né? Sim. Então, tem algumas regiões, algumas cidades que a gente sabe que vai acontecer. E isso já tem que ter o planejamento para que não ocorra. Senão, a gente tem casos de garagens inteiras submersas e dezenas de veículos prejudicados. E ano passado, em São Paulo, tivemos casos gravíssimos desses, né? Sim, sim. De garagens no bairro do Ipiranga, que ficaram totalmente submersas. E é um prejuízo enorme, né? A gente teve um caso famoso, né? Que eu acho que era uma Ferrari ou uma Lamborghini, alguma coisa, e não tinha seguro, né? É, o importante é ressaltar isso também. O seguro do condomínio normalmente não cobre os carros que estão na garagem, né? Então, é. Por isso, é ainda mais importante que o síndico tome cuidado para que isso não aconteça. Claro, se for uma chuva muito forte, não há bomba que consiga tirar a água mais rápido do que ela está entrando. Mas é importante fazer todas essas medidas preventivas, deixar tudo limpo, nada entupido, para que a água escoe, né? Perfeito, perfeito. É, os casos dos condomínios, por exemplo, com a portaria remota, a portaria virtual também, acho que esses cuidados devem ser o dobro. É verificar se todo o sistema realmente está funcionando, se tem uma backup de internet, que normalmente eles são ligados na internet, tem que ter duas linhas, não adianta ter uma operadora só. Muito bem citado. Então, tem que ter muito, muito bem feito esses cuidados. A gente já tem instabilidade de internet no Brasil, né? E ainda mais nesse período de chuvas, a instabilidade aumenta. E no caso de portaria remota... Totalmente vulnerável, tudo aberto na chuva. É aquilo que tem que ter a imagem também nítida de quem está acessando, né? A equipe que está fazendo atendimento, que normalmente tem um atendimento remoto. Tem que realmente ter toda a visão, tem que ter as câmeras limpas, porque a sujeira na câmera também faz diferença, né? Na imagem, na nitidez da imagem. Então, uma das... Eu sou a que mais pega no pé de empresa de CFTV, né? Que a manutenção não é só olhar os componentes, não. Eu faço limpar a câmera. Então, eu acho que isso é essencial também, tomar esse cuidado nesse período de chuva, porque cai a chuva na câmera, é claro que vai prejudicar a imagem. Então, tem que ficar de olho nisso. Um outro ponto importante, a gente sabe que portões muitas vezes quebram, né? E os motores dos portões geralmente têm uma cobertura contra a chuva, mas mesmo assim, em alguns casos, vale a pena você colocar uma cobertura extra, adicional, e aí você previne ainda mais a quebra de portões, porque as chuvas são muito fortes e podem passar por essa primeira cobertura. É importante. O que mais, Jorge? A Mônica trouxe um aspecto interessante, que é a parte do RH, né? Do pessoal que faz a limpeza. Mas assim, só para reforçar, trazer para a pessoa de limpeza aquele sentimento de pertencimento ao condomínio. Olha, o seu trabalho é muito importante. E ela, assim, para não fazer avarrição pela avarrição, ela fala, olha, o meu trabalho é importante para justamente evitar esse tipo de problema. Então, como síndicos, nós temos que fazer esse reforço de incentivar o pessoal, trazer a significância do trabalho dela perante o condomínio. É bem interessante fazer isso. Verdade. Essa é uma profissão que muitas vezes foi desvalorizada, agora um pouco mais valorizada por conta do Covid, né? Então, o pessoal deu mais valor para o pessoal da limpeza, mas muitas vezes não se via a importância que sempre teve, né? Acho que são pontos... Os funcionários condominais são cruciais para que... Até mais que o síndico, porque estão ali no dia a dia da operação. Eu sempre falo que não tem um síndico bom se não tem um bom gerente predial, é um bom zelador, né? Porque quem faz acontecer no dia a dia é o gerente, é o zelador, o síndico ele coordena. Mas precisa de alguém ali na ponta para fazer acontecer. Mônica, chegando aqui nos finalmentes, o que mais a gente pode dar de dica para quem está nos assistindo nesse momento de aproximação do período de chuvas? Realmente ter a agenda, né? Começar a fazer essa programação antes de cair a chuva. Não adianta, mesmo porque tem a dificuldade de tempo, também estamos numa época de Natal, é comemorações, né? A gente tem várias coisas que as pessoas se preocupam neste período. Prestador de serviço, a maioria deles quer sair realmente de férias agora a partir do dia 20, né? De dezembro. Então, se a gente tem uma agenda e começa a trabalhar antes, é como eu com esse manual. Novembro já estou disparando ele e a gente já começa a listoria, saber o que precisa, o que a gente precisa dar de material para a equipe cuidar, né? De chamar as empresas para poder olhar bem os nossos sistemas. Então, acho que isso é essencial mesmo, ter uma agenda muito bem coordenada. Eu vou pegar o gancho do que você falou e vou chamar um quadro que é o Aplicando a Divertência e depois eu volto para as considerações finais de vocês, para as dicas finais de vocês. A advertência de hoje vai para você, síndico, que aguarda acontecer para realizar o que deve ser realizado. Então, no caso, estamos citando chuvas. Sabemos que entraremos num período onde as chuvas, os temporais serão frequentes. Não vamos esperar acontecer os problemas para que a gente possa resolver. Vamos antecipar, vamos preparar o nosso condomínio para que a gente não tenha problemas ou para que a gente tenha problemas pequenos. Então, o bom gestor, o bom síndico é aquele que atua na prevenção, aquele que sabe o que vai encarar, o período que vem pela frente e já faz antecipadamente a lição de casa, prepara o seu condomínio, faz a agenda e se prepara para passar de uma maneira mais tranquila um período tão conturbado para o síndico e para o gestor condominial. Fica a dica. Mônica, primeiro, muito obrigado pela sua presença, muito rica. Trouxe bastante informação. Quer passar mais alguma dica final aqui para os nossos telespectadores? Não, eu agradeço essa oportunidade e realmente eu falo que o foco na nossa equipe e ter a equipe muito bem coordenada e trabalhando em prol do condomínio, se sentindo parte, eu acho que é essencial para a gente conseguir colocar qualquer projeto em andamento no condomínio. Muito obrigado. Jorge, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. a participação, se quiser deixar algum recado, alguma dica final, fique à vontade. Eu acho que essencialmente é conhecer muito bem o condomínio. Claro, cada um tem as suas particularidades, mas você tem que conhecer muito bem o condomínio. Todas essas partes são vulneráveis, você precisa dar uma atenção. Se você já conhece algum lugar que tem sempre um acúmulo de água, dá um tratamento naquele espaço. não se tem ainda também luzes de emergência, se cair a energia, isso tem que estar em ordem. Então, são muitas coisas que estão amarradas ao período de chuva. Não é só a água, mas tem muita coisa que está associada a isso também. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. até semana que vem.